A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Nesta luta do bem contra o mal De um lado a inocência, de outro a perversidade Qual lado triunfará? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro A água fria desperta você em três tempos Pronto, tô ouvindo Que assunto é tão importante que você tem pra falar comigo Anda, fala de uma vez, mas se não eu volto pra cá Não volta não, senhora Vai ouvir tudo quanto eu tenho pra lhe dizer Tá, então diz de uma vez, vai, começa Eu andei sabendo umas coisas por aí A respeito de um velhote Que anda dando em cima de você É verdade isso? Quem foi que contou? Não interessa É verdade? Bom, é Aquele que teve um caso com a Julinha, né? Ela deu o chute nele Ele cismou com a minha cara, né? Mas eu não dei bola pra ele, não Eu me fiz desentendida, eu juro Idiota! O quê? Idiota, sim Um homem cheio da grana Um cara que gasta a vontade Capaz de montar apartamento pra você e tudo mais E você faz a desentendida Olha aqui, ô Marcos Onde é que você tá querendo chegar, hein? Eu pensei que você tava na bronca Porque pensava que eu tinha dado trela pro coroa Mas é... Eu não sei, não é isso Você tem mais é que dar trela ao cara Sua burra! Burra! Coisa nenhuma! Eu vivo com o corozinho Burra, que burra! Mil vezes burra! Você tem que dar toda a corda ao cara Olha aqui, vamos fazer de conta Que não temos nada um com o outro Você dá a corda ao cara Vai tirando o que for possível E no momento propício Eu apareço pra apertar ele, entendeu? Não é coisa que você me proponha, Marcos Isso é uma imoralidade Ah, virou santa, é? Besteira! Trate de ser camarada com o velhote Estirando dele o que for possível Dê muita corda Enlouqueça o homem Vire a cabeça dele Você tem atributos pra isso Depois E o resto fica por minha conta Você não vale nada Você não vale nada E você vale menos do que eu Não se faça de tola Comilho, esse papo de Seu amor numa cabana não cola não, tá? Você aceitaria um triângulo? Desde que uma das faces do triângulo Pague as contas, por que não? Você é bem pior do que imaginava, Marcos Não se trata de mim, sim de você Vai fazer o que eu estou mandando Ou o quê? Eu gosto de você Mas não pense que eu sou algum jogado fora Que não tem quem se interesse por mim, não, hein? O que você está falando, hein, Marcos? Que nova safadeza você já está preparando, hein? Safadeza nenhuma Veja lá como fala, hein? Tem uma viúva aí cheia da nota Que parou na minha Se você não quer fazer coisa alguma Pra nos tirar da toleira em que estamos Eu dou o cor da dona E me mando com ela Você não vai fazer nada disso, Marcos Eu mato isso Mata nada, mata coisa nenhuma Quando der pela coisa já estaremos muito longe Fora do seu alcance Olha aqui, Marcos Eu tenho comido o pão que o diabo amassou Desde que eu estou com você Até pancada eu já levei Mas se você pensa que agora é só aparecer outro E você me dá o fora Você está muito enganada, hein? Você não me conhece Eu sei que parece não me conhecer Idiota Eu amasso essa sua cara com um bom burro E vou à luta Desapareço da circulação E quero ver você me encontrar Vira a zogue, está sabendo? Você Você não vai fazer uma coisa dessas com a sua Raquel Depois de tanto tempo Pois então trate de usar essa cabeça de bagre E arranjar muita grana O velho está aí mesmo nas suas águas Pegar ou largar Cabeça é sua Bom, agora eu vou sair Já? Seu mal acabou de chegar Eu tenho uns assuntos urgentes a tratar Assunto muito importante Até mais Juízo, viu? Deixa de ser zebra, garota Cabeça! Devíamos parar Eu dar bola ao velho doutor Fontoura Eu tenho vontade de sumir De desaparecer E nunca mais Eu não posso viver sem Marcos Não posso Não está em mim Eu sou louca por ele O único jeito é fazer o que ele quer que eu faça É o único jeito Já está, menina Comporte-se, viu? Não dê muito com a língua dos dentes Deixe que eu falo por nós dois Enfim, ela Se amada Seu Saulo Minha queridinha Quanto tempo Ah, mas que saudade Como vai? Como vão todos? Tem notícias do papai? É, seu pai está bem Está bem Foi ele que nos pediu Para vir buscar você Ah A Madre Superiora me disse Papai falou com ela pelo telefone Ele vai voltar para o Brasil, não é? É, isso mesmo Aliás, seu pai não me... Eu estou conversando com ela, Saulo Desculpe Viemos buscar você, meu bem Para ficar em nossa companhia Até a chegada do seu pai Onde estão suas coisas? A minha mala já está lá na portaria Vá pegar a mala da menina, Saulo O quê? Vá até a portaria Apanhe as coisas da Lidinha Sabe uma vez, idiota Ah, sim, sim, sim Eu já vou, já vou E com licença, minha filha Olha, nós esperamos por você lá perto do portão Vem, Lidinha Vamos nos sentar num banco ali do jardim Para conversar um pouco Enquanto seu filho apanha sua mala Eu já me despedi de todos Podemos ir quando quiser Ah, muito bem Venha comigo, Lidinha Dê-me sua mão, assim Obrigada Ah, esse jardim é muito bonito Aliás, esse colégio é maravilhoso Deve ter sido ótimo para você viver aqui tantos anos É, mais ou menos A gente não tem muita liberdade E eu fiquei aqui quase Mais de dez anos, não é? Desde que... Eu sei Desde que sua mãe, coitadinha, morreu Foi a vontade de Deus, minha filha Não podemos ir contra ele Eu sei As madres também dizem o mesmo Mas a gente sente saudade É, nada mais natural Mas agora você está de volta Para junto dos seus parentes queridos Que a amam um tanto Obrigada Muito obrigada E para onde nós vamos? Papai tem uma casa em algum lugar Mas eu não sei bem Parece que ele comprou Antes de viajar para o exterior Logo depois da morte de mamãe É, seu pai tem um casarão em São Conrado É um verdadeiro palácio Mas nós ainda não iremos para lá Pelo menos até seu pai chegar de viagem É, você vai ter que se conformar em viver em nossa companhia, minha querida Eu e seu tio não somos ricos Muito pelo contrário Vivemos modestamente Você nos é muito cara Obrigada, tia Marta É muito triste a gente perder a mãe E depois não ter quem nos queira Eu pensava nisso quase sempre Tulece, filhinha Você tem muito quem me queira Olha, pelo menos eu e seu tio Saulo a amamos muito Se não ficamos com você desde que sua mãe morreu Foi porque seu pai achou que seria melhor para você um bom colégio de freiras Parece que papai estava louco para se ver livre de mim Não, não, não fale assim, queridinha Seu pai é louco por você E nós também Você vai ver como nós a amamos Sônia se meteu, idiota De quem é que a senhora está falando? Eu? Nada, nada Papai, minha filha, não tem importância Ah, lá vem o tio com as malas Ah, duas malas bem grandes É, você tem muita coisa É, o enxoval daqui é assim mesmo Por isso só meninas ricas podem vir para cá Demorei muito? Quase nada, idiota Eu tive que conferir as roupas da menina e assinar um recibo As irmãs são muito cautelosas Vamos embora de uma vez Para o Rio de Janeiro? Ainda não, meu bem É que chegamos hoje mesmo de viagem Estamos um pouco cansados Hoje ficaremos aqui em um bom hotel Já reservamos lugar para você também Mas amanhã cedinho Pegamos um ônibus e vamos para o Rio Ônibus? De ônibus? Por que papai não mandou dinheiro para irmos de avião? Eu sempre tive tanta vontade de andar de avião Depois que cresci Papai me trouxe para cá de avião Mas eu era pequena e não me lembro muito bem Vamos de avião, tia Marta? De avião? É Por que não fazemos a vontade da menina? Oh, cálice, Saulo! Como é, tia, tia? Podemos ir? Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar É, eu creio que a casa é esta Vejamos Ô, de casa! Já vai! Um momentinho Sim? É aqui a casa de João Paulo? É aqui mesmo Faça o favor de entrar, moço Ah, com licença A senhora desculpe ouvir assim Você me anunciaram, não é? Não, não, não faz mal Os amigos do meu filho são sempre bem-vindos Ah, a senhora é a mãe do João Paulo? Sim, sim, senhor Meu nome é Marcos Eu sou amigo do seu filho Eu soube questão de mudança para São Conrado E me oferecer para ajudar no que for preciso Oh, mas é muita gentileza, meu filho Estávamos mesmo arrumando as coisas Mas não é muito, não Apenas algumas roupas, coisas miúdas Não estamos de mudança definitiva, sabe? Vamos passar apenas alguns dias Mas não tem carro, não é? Não, não, não temos Somos pobres Pois eu trouxe meu carro Veja, está parada em frente Posso levá-los a São Conrado Muito agradecida, meu filho Mas entre, entre João Paulo está no quarto dele Entre Com licença Não repare não, hein? É casa de pobre Está meio desarrumada Ah, não se preocupe comigo, não Onde está João Paulo? Eu vou chamá-lo Não, não é preciso Eu vou ao quarto dele Ah, muito bem Olha, é a segunda porta do corredor Esteja à vontade Enquanto isso, eu vou fazer um cafézinho Ah, não se incomode por minha causa, não É, está aí um rapaz gentil Até que enfim, João Paulo arranjou um amigo urgente Quem é? Posso entrar? Pode Olá, meu camaradinha Não se lembra de mim? Sei, sei Você é Marcos, não é? Estava ontem no bar? Pois é, pois é Olha, eu soube pelo Wilson Que você e sua mãe Iam hoje para São Conrado E eu vim Oferecer meus préstimos Muito obrigado Mas não precisamos de nada Ah, não, Minto Eu já falei com a sua mãe Aliás, uma senhora muito simpática Eu me ofereci para levar vocês de carro Até São Conrado Ah, mas isso é ótimo Seu carro é grande? Bastante espaçoso Olha, eu e você vamos na frente Sua mãe atrás com alguns embrulhos E se precisar Podemos acomodar mais alguma coisa Na mala do carro Pois é uma boa Como descobrir o nosso endereço? É, o Wilson me deu Ele não sabe que eu vim aqui Para dar uma mãozinha O Wilson tem ciúmes Das amizades dele Estou nisso É verdade Você foi muito bacana É que eu fui com você Sabe, eu sou assim Se topo uma pessoa Topo de cara Agora, você não topo As minhas coisas estão prontas Eu levo aquela mala de nylon Com roupas e sapatos E mais esta mochila Com alguns livros Vamos pôr tudo no carro Veja se sua mãe tem alguma coisa Para levarmos também Vamos Eu levo a mala Tá ok Tem alguma coisa para pôr no carro, mamãe? Tenho, mas antes Tomarão que a fezinha Ah, a senhora tomando trabalho Que trabalho nenhum Eu estava mesmo com água no fogo Olha, tomei um café E depois pode levar Aquelas malas ali para o carro Eu vou pegar a minha bolsa E tratar de fechar a casa Pode deixar que eu lavo A xícara do café Faça de conta que eu sou de casa, hein? Muito obrigada, meu filho Eu não demoro, não É, o café estava ótimo Deixa eu ver essa xícara Não, não, nada disso Eu vou lavar Leve as coisas para o carro Eu venho logo Tá bem Eu vou levando a bagagem, hein? Já fiz amizade com a família Agora é tornar-me íntimo E aguardar a chegada Da pequena milionária O primeiro passo já está dado Agora é usar lábia Para chegar onde pretendo Pode ficar no carro, Marcos Eu e mamãe já vamos Tá bem, eu espero Não tem pressa, não Ô, João Paulo? Sim, mamãe De onde você conhece esse rapaz? Colega do Wilson Nosso amigo também Parece um bom rapaz Já fechou tudo? Sim, sim As chaves estão aqui Eu vou guardar na bolsa Eu fecho a porta da rua Com a minha chave Vamos? Sim Eu desliguei a geladeira E também a chave da luz Prevenir acidente, né? Bom, o resto está tudo bem Podemos ir Eu telefone logo agora Que maçada Quer que eu tenha? Não, não, não Vai indo para o carro Olha, deixa a chave aí Na fechadura Eu atendo e vou em seguida Alô? É você, Cadia O que é que você quer, Titita? Estamos aqui em Minas Já pegamos lidinha no colégio Ela está conosco num hotel Amanhã vamos para o Rio E o que é que eu tenho com isso? O problema é de vocês Olha, eu estava de sair Espere, espere Eu tenho uma proposta Para lhe fazer Uma proposta? Pois diga logo qual é Que eu tenho mais o que fazer Vamos, que proposta é essa? Muitas histórias se cruzam Nesta corrida atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir Quem será o vencedor da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar A Rádio Nacional Oudo A Corida do Ouro A CIDADE Como a CIDADE A tecnología A CIDADE A CIDADE Obrigado.